UOL Entrevista, aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Amigos do UOL, muito prazer, meu nome é Léo Dias, eu sou colunista do UOL, da coluna Léo Dias, por acaso. Ah, como se ninguém conhecesse, né Léo? Como é que tá? Esse aqui, cara, esse é Carlinhos Maia, um amigo querido, e eu escolhi ele justamente pra ser a última entrevista de 2019, porque se a gente for olhar pra trás, que ano foi esse Carlinhos Maia? Diga aí, ainda bem que tá acabando já. Ainda bem que tá acabando, mas vamos começar, basicamente, fazendo resumo da tua vida. Essa pauta foi muito discutida e muito apontada pelo meu colega, meu assistente, Jason Paulo, e ele sugeriu essa pergunta que eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte, que o nosso amigo David Brasil fala que ele é gay, nordestino, ele é gago, ele nasceu pobre, ele tinha tudo pra dar errado, mas ele deu certo. Você se encaixa? Você acha que você tinha tudo pra dar errado? Cara, 100%, 100%, e a gente dá errado até hoje, mesmo dando certo. Sabe por quê? Uma coisa que eu sempre bato na tecla de todo mundo, eu digo, velho, pelo amor de Deus, para de julgar a galera o tempo todo, porque todo mundo erra nesse cacete. A gente vai morrer errando, tá ligado? E tipo assim, nesse quesito, você fala assim, eu tinha tudo pra dar errado lá atrás, óbvio, os mesmos quesitos, só não sou gago, né? Mas tem a língua presa. E, cara, eu vim de uma cidade no interior de Alagoas, 60 mil habitantes, entendeu? Que fica quanto tempo de Maceió? 2 horas e meia de Maceió, 60 mil habitantes. Minha mãe é surda, não tem sino, meu pai não tem sino, eu sou adotado, certo? A família do meu pai, a gente nunca tinha contato, a família da minha mãe não gostava de mim, muito assim, muitos deles tinham, por que você pegou esse menino pra criar e por que você adotou essa criança, você é surda e não sei o que. Eu fui a vida toda fadado a me vitimizar. Tipo assim, tudo era pra me bater. Tipo assim, eu chegava na casa de uma tia minha e dizia bem assim, não, essa colher você não pode comer, não. Tinha isso? Tinha e teve muito isso. Hoje em dia, graças a Deus, mas tipo, a minha vida toda foi fadada a me vitimizar, tipo assim, não, não vai dar certo. Era muita gente me colocando pra baixo o tempo todo, tá ligado? Você tem noção? Tipo, nunca esqueça, a primeira vez que eu gravei o meu primeiro vídeo que eu soltei lá na cidade, cara, a galera eu passava nos lugares e eles faziam chacota. Olha ele, o famoso, começava a aplaudir. Rindo ironicamente. Iconicamente. É o famoso, gente, aí aplaude ele, eu tinha que baixar, baixar a cabeça não. Passava, dizia assim, mas, velho, também todo mundo vai me bater nessa vida. Cara, e graças a Deus, pra você ver quando Deus quer. Mas quando você percebeu que aquele garoto que tinha a colher separada, o jogo tava virando, em que momento da sua vida você percebeu? Ah, ali mesmo. Porque assim, eu acho que houve várias reviravoltas na sua vida, concorda comigo? Sim. Tá, houve uma reviravolta de tipo, o jogo virou pro melhor. Que momento? No momento que eu decidi ir pra internet e disse assim, eu vou parar também de fingir, porque eu fingia ser um cara riquinho, né? Ah, você fingia? Eu fingia na cidade? É, você falou isso. Porque eu dizia assim, velho, eu tenho que fingir pra esse povo me aceitar, porque eu já moro numa vila, e a vila é um buraco. A vila, pra quem não sabe, ela é dentro da cidade, e ela é um buraco, e o povo chamava de buraco. Você vê, a gente ia pra escola, a gente nem dizia que era da vila, porque as pessoas, aquele julgamento, não. As casas da gente foi dadas por um bispo. Quando eu fui pra internet, que eu vi que o negócio foi vum, que eu comecei a mostrar a mamãe, que é a grande protagonista disso tudo, é a minha mãe. E você acha que o seu sucesso deve ser basicamente a ela? 100% do meu sucesso inicial deve ser a ela. O resto é a gente lutando todos os dias. Mas minha mãe é a protagonista. Quando ela, sabe, eu digo sempre, ela é uma rainha de outras vidas. Quando ela entra, parece que o negócio faz, as visualizações vai... E faz, faz. Ela é impressionante. Eu tenho vídeos com uma mamãe lá no Facebook, 50 milhões. Sabe por que eu acho? Acho que o segredo da sua mãe é a verdade. Ali não tem um segundo de interpretação. Eu tô errado? Mas, Léo, nenhum de nós tem. Não, tudo bem. Mas o fato até dela ser surda ajuda. Mas é interesseira. Tô gostando de dinheiro. Depois que ela entendeu, quer dinheiro. Romano da cabeça aos pés. A venta não quer. Ah, tá por fora. Menino, deixa o dinheiro entrar que a verdade vai toda embora. Mas vamos lá. Aí a gente tem esses momentos de reviravolta, tá? Só que teve um momento, eu acho que foi esse momento de 2019, que você, por algum segundo, achou que você era uma unanimidade no Brasil. Achei. Você achou? Quebrei a cara. Pra falar assim, você achou que o Brasil te amava? Eu achei, 100%. Tu acredita? Digo, não, menino. Tá tudo ok. Não vejo uma crítica, não vejo nada até eu me assumir. Não tinha crítica. Não tinha crítica realmente. Mas você acha que foi a questão de se assumir? Foi a questão. Do casamento. De eu me assumir e como eu me assumi. Ali veio. As pancadas veio depois disso aí. Então, a primeira crítica veio dos gays? Sim. Sim? Sim. Tipo assim, a pesada que veio forte foi a dos gays. E ali, como é que foi aquele baque? Bem, eu não sou tão querido como eu era... Não, é porque eu fiquei muito eufórico. Porque o casamento foi maior do que a crítica. Então, tipo assim, vamos lá. As duas coisas vieram juntas. A questão de eu me assumir, porque aí eu fiquei impressionado como foi grande. E todo mundo ficou assim, nossa, ele se assumiu, ele vai casar e tal, tal. Então, assim, então veio as duas coisas juntas. Só que foi um casamento muito grande. Você casou no meio do nada, né? No meio do nada, pra chegar no casamento do Carlinhos, meu querido. Já fez de propósito. Eu rodei, eu rodei, eu rodei. Aqui, é longe. É longe. Nos cênis do São Francisco, piranhas. E aí, você chega lá e se encontra Wesley Safadão, Anitta, Simone. Se encontra todo mundo. Todo mundo lá. Todo mundo lá. E aí, quando você fala assim, Camanha, isso aqui é unanimidade, né? E aí, em que momento você fala assim, não, não sou? Quando você começou a ler o quê? Não, no momento que tipo, que eu vi que ficou muito grande e que eu me posicionava de maneira que eu ofendia outras pessoas. De que maneira? De que maneira? Tipo assim, eu usei uma frase quando eu me assumi que eu disse, eu sou um gay homem. Ah, tá. Foi antes, foi um pouco antes. Foi um pouco antes. Então, só que na minha cabeça ali do cara do interior, que eu não terminei nem o ensino médio. Tipo assim, eu cresci na internet na malícia da vida. Tipo assim, aprendendo a fazer vídeo. Ninguém estuda pra ser digital influencer. Eu não imagino que a minha opinião vale tanto, é tão importante assim. Eu sou um cara que eu acho que as pessoas me seguem porque gostam do meu jeito de ser e acabou. Só que aí, quando você percebe que você cresceu demais, é que tudo que você fala atinge outras pessoas positivamente e negativamente. A palavra, sou um gay homem, foi um erro? Hoje, depois de ter estudado e conversado e tal, foi um erro. Foi um erro. Foi um erro. Foi um erro. E eu já tinha dito em outras entrevistas, eu tinha falado algumas vezes, gente, não é assim. Tô me desconstruindo, tô entendendo, eu tô sabendo como é, não é fácil, sabe? A minha postura de vida é de outro. Eu não sou um cara daqui de São Paulo. Eu vim entrar no Twitter agora, pra você ter noção. Eu não sabia nem usar o Twitter. Meu negócio era pegar o telefone e fazer os vídeos com uma mãe numa vila. E olha só, e você tá acostumado a um Instagram, vamos considerar o Instagram uma rede muito mais light? Sim. O Twitter é uma rede muito pesada. É pesada e de muita... Ódio. É de muito ódio, eu acho muito ódio, eu acho de muita treta. Lá a gente descobre as tretas, assim, inicialmente. Então, tipo, meu Deus, quando eu vejo que o meu nome tá nos treinos de tópicos, eu digo, meu Deus, o que foi que eu fiz dessa vez? O que foi que aconteceu dessa vez? Mas por um lado... Mas por um lado, como é que eu posso dizer? Foi bom. Sabe por quê? Porque aí eu fui estudar. Por que eu ofendia tanto as pessoas quando eu falava isso? Você foi estudar? Eu estudei essa... Como é? Bom, eu quero saber o que você fez na prática. Alguém chegou pra você, Carlinhos, eu preciso te ajudar de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira. O que que houve? Na verdade, eu pedi ajuda às pessoas. A quem? Porque é uma coisa... Amigos próximos, principalmente amigos que são drags e... Luís Amarillac me mandou vídeo, por exemplo. Eu fui assistir série, entendeu? Tem uma série que eu assisti que é a Pose. O nome da série, Pose. Fui assistir do começo ao fim. Você conhece a sua série, Jason? Conhece Pose, bem legal, né? É uma série gay. É, que tem eléctrica, que tem todo mundo lá. E é uma série muito gay. É uma série... É travesti, não é? É travesti, você passava na década de 70, 90, por aí. Aí eu fui entender... Eu vi que já existia essa rivalidade entre gays, né? Que se vestem assim como eu me visto, junto com travesti. Já existia todas umas questões enraizadas. Aí eu comecei a ver, ó. Eu disse, não, gente. Isso tem que acabar. Entendeu? Tem que parar de querer dividir. Eu acho que a gente tá aqui pra somar, pra tá junto. E eu venho repetindo isso várias vezes. Eu digo, quanto mais os gays me atacam, gente, eu tô ligado inteiramente à família brasileira. Aí não, porque o Carlinhos votou em Bolsonaro, eu nem votei. No dia eu tava fazendo quatro... No dia eu tava fazendo três sessões votadas em Brasília, eu nem votei. Mas posso fazer a pergunta? Você votaria no Bolsonaro? Cara, não. Eu não votaria no Bolsonaro. Mas teria problema se você votasse no Bolsonaro? Também não teria problema. Tipo assim, teria... Teria. Teria problema, assim, de tudo que ele falou sobre o universo gay. Eu sou gay, eu não vou deixar de ser gay. Entendi, entendi. Entendeu? O que acontece? Quais são as coisas que eu achei legal no Bolsonaro? A questão da segurança. Pá, que eu acho que foi o que a maioria das pessoas acharam e tudo mais. Mas todas as questões homofóbicas, de tratar viado desse... Nunca teve. É como no meu casamento... Entendi. Perfeitamente o que você tá falando. Você apoia algumas questões, mas essa questão não faria você votar nele. Claro que não, gente. Tipo assim, óbvio que o que me irritava muito são as fake news. Foi igual no dia do meu casamento, que saiu uma notícia que eu... Qual foi? Que eu dei entrevista dizendo... O Carlinhos disse que não ia beijar na boca e respeita aos convidados. Eu nunca disse isso. Eu não beijei na boca porque o meu pai, um homem muito evangélico, minha mãe, mais de boa, mas tinha o pai do Lucas que tava com... que tem depressão, junto com a mãe, junto com a tia de Lucas, eu disse, peraí, eu já consegui trazer esse pessoal todo pra cá de uma outra que não é... pra mudar a cabeça de vó, pai, mãe, não é só assim. Entendeu? Eu disse, já consegui trazer todo esse pessoal pra cá. Posicionei eles aqui. Então eu vou com calma. Eu quero que eles entendam que a gente é igual a eles, que a gente pode fazer família igual a eles, que... porque a gente foi muito ligado, o Zé, eu não sei como isso aconteceu, mas muito... pelo menos o pessoal da minha terra, ah não, porque gay é chacota, porque gay é não sei o quê. Eu queria mostrar pra eles que não, que calma, a gente tá aqui de boa, tá vendo que é tranquilo igual a vocês, porque os meus pais se deram quatro beijos na boca na minha frente e foi muito. concordo. Então assim, a minha criação foi essa criação do interior, do nordeste. Então tipo assim, eu não ia achar... O beijo entre seu pai e sua mãe também não era comum pra você. Sim, 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 também não era comum pra mim. Concordo. E pra você ter ideia, quando chegou num... Deixa eu lembrar que se eu pegar essa raciocínica, é bem interessante, fugiu. Foi do dia da festa. No dia da festa, deixa eu pensar. Pô, o negócio foi muito interessante. Você conseguiu juntar as famílias. Sim, aí hoje, pronto, aí hoje, depois de tudo isso, a minha mãe me pede, você tem que beijar. Mentira. É, eu disse, você também tem que beijar. Aí nos stories eu fico toda hora, beijo papai, pai, beijo mamãe. Aí meu pai fez, vocês é muito bonito juntos. Então, tudo que eu construí foi pra chegar com calma pra eles. Porque, por exemplo, pronto, lembrei. Porque o pessoal não entende que é um processo. Pronto, lembrei. Eu tenho uma live com dois milhões e alguma coisa de seguidores no nosso casamento. No dia do casamento. No dia do casamento. Eu poderia muito bem, já tinha acontecido as polêmicas, eu poderia muito bem ter lascado o beijo no Lucas e acabado com essa coisa. Mas eu não. Primeiro fui pela minha família. São eles que me colocaram até onde eu cheguei. Então assim, é pra eles que eu tenho que ir com calma. Entendeu? Eles vão aceitar todos os meus beijos, eles vão aceitar tudo. Mas tipo assim, com eles... Então, olhei pro lado, olhei pro outro, olhei pra internet, primeiro eu vou pra minha família. Porque se a internet acabar, não vai ter gay, não vai ter hétero, não vai ter caralho de ninguém lá pra estar comigo. Vai ser minha mãe e meu pai. Então hoje sim, eles chegam, vão lá na minha casa. Meu pai faz umas duas semanas que ele foi a primeira vez lá em casa. Passou a tarde toda com a gente. E eu conversando com ele sobre. Papai, tá vendo que é natural? Tá vendo que é normal? Pra gente entender, cara. E esse processo de aceitação da família do Lucas? Ah, fiquei rico, né amor? Como é que é? Fiquei rico, tudo mudou. É, a verdade tem que ser dita. É só falando de preconceito, mas amigo, ó. Negro, pop, negro, gay. Você acha que se você fosse um gay pobre? Aí seria diferentíssimo. Claro, isso influencia. Você tá falando sério? No mundo hétero, assim, não generalizando, não influencia. Na verdade, tudo é... O hétero... Se você tiver dinheiro, você sempre vai ser mais aceito. Você tá dizendo que o preconceito no Brasil é muito mais social do que a questão sexual ou racial ou qualquer outra questão. Não, tem também. Mas o social é pior. Mas eu acho que o social de você não ter dinheiro é pior. É pior. Tipo assim, porque eu, quando eu fingia, por exemplo, quando eu tinha que fingir não ser gay, então, eu não tendo dinheiro, eu já enfrentava, tipo assim, as pessoas me olharem estranho, não podiam entrar num lugar, tipo assim, com qualquer roupa que as pessoas já, não, não pode, né, não sei o quê. Você percebe a pessoa tá ali botando pra fora, só com o olhar. Então, tipo assim, eu senti esse tipo de preconceito por não ter dinheiro. Então, tipo assim, mas que existe o preconceito também só por ser gay, a gente sabe que existe, não tem como colocar uma venda nisso. Existe, todos os preconceitos existem. Só que pra mim, tipo assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu vi que muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Claro. E você acha que a família do Lucas te aceitou muito mais facilmente? Me aceitou mais facilmente. Hoje, também convivendo, aí eles estão percebendo que no final é todo mundo humano e acabou. Agora, deixa eu te falar. Me falaram, quer dizer, eu sou meio alheio a várias coisas, tá? Eu sou, às vezes, aéreo. Um termo chamado Carlinhos Chernobyl Maia. O que que significa e o que que você sente ao ouvir esse termo? Eu vou falar a mesma coisa que o Barack Obama falou aí na entrevista. A galera tá usando muito o termo cancelamento pras pessoas. Eu acho que cada um tem a maneira que quiser de fazer o seu protesto. Mas eu acho que a gente tá voltando, dando passos pra trás de uma conquista tão grande. Não, mas vamos lá. Primeiro, me explica o que é que é Chernobyl. Não, eu não sei direito, mas é pesado pra qualquer pessoa usar isso. Desculpa, é como se fosse uma... Como se fosse em declaração... Jason. Jason, Chernobyl é uma cidade que foi acabada com a radiação de uma bomba, não foi isso? Exatamente. Mas, então, são declarações tóxicas de uma pessoa. Isso. É isso? Isso, isso. Isso. Eu também nem sabia, fui pesquisar também. Tá. Acho pesado, eu acho desnecessário, eu acho que regride, não progride, nada com isso. Mas você acha que alguma vez você fez declarações comparáveis a declarações tóxicas? Porque parece que compararam ele a Patrícia Bravanel? Quem era mais tóxico? Ele ou ela, por causa das declarações. Claro, minhas declarações foram todas de um cara, como eu já expliquei milhões de vezes, de um cara que não sabia nem como falar, mas uma... Esse Carlinhos Maia não é mais o Carlinhos Maia que tá aqui na minha frente. Não é mais porque o cara aprende, pô. Claro. Você apanha pra aprender, se você não aprender, então, pelo amor de Deus, tá funcionando. Claro, claro. Entendeu? Agora sim, muitas das coisas foram criadas e rodadas como fake news, entendeu? Teve muito disso, colocaram palavras onde não tinha, colocaram, entendeu? Então, assim, tem muita... Como é que eu posso dizer? Tem muitos interesses em comuns. Você acha que em algum momento você virou o alvo da vez? Sem dúvida. Claro. Claro, claro. E eu quero saber como é que ficou o seu emocional nesse momento. Porque é o seguinte, olha só. Você era o queridinho do Brasil. Como é que ficou o emocional de uma pessoa que, de repente, acha que o mundo todo está resolvendo te atacar? Como é que ficou o seu emocional, Carlinhos? Posso falar a verdade assim? Eu sofri por uma semana. Mas sofreu sozinho? Sofri sozinho. Você não procurou ajuda? De jeito nenhum. Não procurou nada. Eu tenho Deus. Quem tem fé não tem medo. Sim. Entendeu? Então você procurou igreja. Porque eu procurei a igreja dentro de mim. Tá. Fiz assim, ó. Peraí. Eu sei quem eu sou. Sou um cara do bem e foda-se quem achar o contrário. Eu sei quem eu sou. Então tudo que vocês dizem não é o que eu sou. Porque se eu fosse tudo isso de ruim, eu não teria tanta gente me amando. E olha que eu fui atacado por diversas pessoas gigantes e tô aqui firme e forte e não caí. Gigantes. Então como é que eu fecho o ano com um estádio, quando ele diz assim, santo de casa não faz milagre, com um estádio lá de futebol pra 15 mil pessoas. Ele fez um jogo beneficente e Ronaldinho Gaúcho com a Marta. Em Brasília? Fizemos em Maceió. Maceió, perdão. Em Maceió, lotado. 15 mil pessoas. A divulgação toda através dos meus stories. Nada além disso. Não, nada além disso. Estamos com o programa de televisão, graças a Deus, recorde de sucesso de audiência. Nosso show é lotado. Meu último show do ano foi pra 4 mil pessoas agora em Fortaleza, no estacionamento do shopping. Então, peraí. Tô me gabando? Não. Tô dizendo que se eu fosse realmente uma pessoa ruim, tenho certeza que todas essas pessoas que me seguem já teriam me abandonado. Tá. Você, durante muito tempo, e aí eu ainda o considero como tal, é o rei do Instagram. Mas a gente sabe da multiplicidade, da multiplicação dessas páginas pequenas de fofocas que muitas vezes existem só para deteriorar. Você acha que em algum momento você virou, foi vítima dessas páginas ou não? Sim, sim. Sabe por quê? Porque, voltando para o alvo da vez. Quando... Dava clique? Dava clique. Dava clique. Então, assim... Cara, eu acho que se você está no meio disso tudo, você tem que tolerar muitas coisas para você não endoidar, não sair da casinha. Se você está no meio... Eu aprendi a separar. Isso é importante para mim? Não, não é. Então, não vou ver. Aí, porque daqui a pouco vai ter outro alvo da vez e daqui a pouco... Entendeu? E a gente vai seguindo, cara. É... Então, e assim, os seus erros, você acha que... O que você analisa, por exemplo, a pintura? Aquela tela? Uhum. Você analisa com... Você analisa aquilo como um erro? Ou como uma brincadeira realmente, Carlinhos? Cara, olha como foi interessante até isso. Se eu não tivesse riscado... Vamos explicar. Explicar para quem não acompanhou. Ele estava no hotel e tinha uma tela lá. Sim. E ele... Tinha uma tela sem rosto. Aí, eu não... Nesses dias... Tem dia que você não sabe o que fazer no Instagram. Né? Porque tipo assim, vou fazer o humor de quê? Tem dia que você não... Quero fazer esse povo rir. A gente fica nessa fissura. Eu vejo uma tela lá sem rosto. O hotel era de uma amiga minha que eu ficava a vida toda lá. Liguei para ela. Amiga, posso fazer uma aqui... Deixar minha marca no hotel? Brincar? Deixar aqui fazer uma careta nesse quadro sem rosto? Ela, não, amigo. Você vê a higienidade. Higienidade. Minha e dela. Não, amigo. Claro, pode fazer. Vai ser massa. Porque o pessoal aí pode tirar foto, não sei o quê. Eu digo, tá bom. Deixei o rosto lá. Aí, postei. Você vê, na maior higienidade. Você acha que se eu soubesse que ia dar polêmica, ia postar um negócio? Aí, postei a foto. Menino, quando dá a noite. Aí, a sobrinha da artista começou a dizer. Não pode. Porque... Vai, vai, vai. Aí, começou aquela enxurrada de coisa. Qual foi a intenção disso tudo? Foi um erro? Sim. Mas eu não sei. Foi um erro? Claro que foi um erro. Mas aí, eu não sabia, que muita gente também não sabia, que depois que você compra uma obra, você não pode fazer pintura nenhuma. Eu não sabia. Então, assim, muita gente não sabia. Então, você de casa aí, se você sabia, então, parabéns. Você é um dos poucos que sabe. Porque, tipo assim, daí eu disse, meu Deus, virou informação. Sai em tudo que é jornal. Daqui pra frente, eu tenho certeza que muita gente, após esse erro meu, nunca mais vai pintar obra de nenhuma, mesmo você sendo dono da obra. Porque eu recebi autorização pra pintar. Da dona. Da dona da obra. Só que a dona da obra não erra e não pode alterar a obra. É, exatamente. Que é uma coisa que eu também não sabia. Exatamente. Inclusive, peço milhões e milhões de desculpas a todos os artistas. Você pediu desculpas? Sim, pedi num texto. Peço milhões e milhões de desculpas aos artistas que se sentiam ofendidos. Realmente, eu não sabia de jeito nenhum. Se tiver um quadro aqui, assim, sem graça, você alteraria agora? Hoje, mas não. Deixa eu te falar. Tem um nome que eu preciso tratar aqui. Felipe Neto. Ai, precisamos mesmo? Eu não respondi esse cara faz cinco... Olha, ele falou de mim seis vezes. E eu nunca respondi. Não vou responder ele agora. Entendeu? Por quê? Por quê, cara? Eu fui lá gravar uma... Por exemplo, eu fui lá gravar quando eu estourei assim na internet. Você criou com ele já? Ele me chamou pra gravar na casa dele. Eu fui lá, gravei com ele e nunca mais falei nada sobre ele, nem com ele. Então, tipo, é você dar uma credibilidade. E depois ele me ataca, me ataca, me ataca. E, tipo, qual o motivo? Porque eu vivo numa vila. Você me fala mal de alguém na internet? Zero. Eu não faço mal à porra de ninguém. Pelo contrário, eu dou voz a minorias, a gorda... E sempre que eu te procuro pra buscar uma declaração sua, mesmo no meio de um turbilhão, você me atende, você me dá uma declaração da sua maneira. E, assim, mas ele nunca te procurou e falou assim, Carlinhos, você está errado. Não, nunca teve isso. Tipo, nada. Aí, eu fico na minha, né? Fazer o quê? Então, se quer bater aí, se acha que eu estou errado, continua batendo. Porque eu não vou responder nada, eu não vou fazer mal a ninguém. Vou continuar gravando meus vídeos lá na minha vila, fazendo o meu povo crescer, porque é pra isso que eu estou aqui. São mais de 50 personagens, todos eles nordestinos. Muitos gays, muitas gordas, muitos sem dentes, muito cara que eu peguei na rua limpando o carro. Mas vamos lá. Por que que você incomoda tanto o Felipe Neto? Por que que você acha? Faço mínima ideia. Zero ideia. Mínima, mínima, mínima. Vou mentir, vou comer. Nunca houve treta nenhuma. Nada, gravando. Você nunca mandou uma mensagenzinha? Eu ero nenhuma. Você nunca xingou ele pelo... Nada. Você jura? Juro. Eu achei que tinha uma treta aí nessa. É uma treta sozinho, porque assim, depende da minha parte, não vou. E tipo, que usem isso aí pra falar, pra não sei o quê, pra cortar falas minhas. Mas não vou, velho. Eu não... Não tenho, não tenho. Chegando ao final de 2019, o balanço desse ano é positivo? 100%. Entre altos e baixos é 100% positivo? 100% positivo. E aí, se fosse só alto, que prazer teria? Seria só... Não seria bom? Não. Não? Não, claro que não. Ia ficar entediante. Entendeu? Ia ficar entediante que tudo uma... Ninguém quer isso aqui. A gente quer isso aqui. É uma escola da vida. Quando a gente diz a vida é uma escola, é pra você aprender. Então, tipo assim, como é que você vai aprender se você não errar? Claro. O que acontece muito que as pessoas estão esquecendo muito daquele pressuposto de lá atrás. Onde Deus dizia, todo mundo é irmãos. Claro, claro, claro. E todo mundo esqueceu disso. É muito julgamento o tempo todo. Eu não sei como vocês aguentam julgar tanto. Entendeu? Na moral. Tipo, eu não falo só do Carlinhos, do Léo, da puta que pariu, não. Eu não falo como é que vocês aguentam. Como é que vocês conseguem trazer essa energia pra vida de vocês o tempo todo, julgando. Tipo assim, quer fazer um comentário? Quer fazer uma crítica? Então, toda vez que você chamar alguém de lixo, se imagina alguém chamando de lixo. Porque é uma palavra muito forte. É muito forte. Sabe qual é a diferença do meu erro pra o erro de vocês? É que o meu é exposto. O de vocês, não. Porque assim, mas eu tenho certeza que erramos nas mesmas medidas e proporções iguais. A grande diferença é essa. Porque eu trabalho com exposição. Mas toda vez que você for atacar alguém, principalmente da mídia, é só você olhar no espelho e ver se você realmente não erra. Porque se você não errar... E qual é a sua atitude? É se afastar? Poxa, voltei pra minha vila. Não, não. Quando você percebe pessoas tóxicas, pessoas que te chamam de tal coisa, de tal coisa, é se afastar. É se retirar. Cara, vou beijar na boca. Pronto, aí vou dar uma namorada na praia com o Lucas. Tô sempre numa praia. Aliás, o que é que dá um casamento? O que eu quero saber? Oxa, menino. Se depender de mim, é filho em cima de filhos. Você quer adotar? Cara, mais pra frente, quero. É mesmo? Quero, quero, quero. O que está comigo há 10 anos é a pessoa que mais entende o meu temperamento. A gente é muito fiel nessa questão de tipo assim... É isso que eu quero saber? Você é 100% fiel? De qual sentido você está falando? Fidelidade carnal. Cara, parece que é engraçado, pô. Cara, lá atrás, quando eu comecei a ficar conhecido, eu separei do Lucas. Sim. Isso, separei do Lucas. Eu me lembro que você falou isso. Me deslumbrei totalmente. Fiquei totalmente deslumbrado. Eu digo, não, vou deixar o cara... Deslumbrei, conheci outras pessoas e tudo mais. Fui curtir a vida. Normal. Normal. Me deslumbrei. Mas daí quando eu olhei pra trás... E viu a quantidade de gente interesseira. E vi o que eu estava perdendo. O amor genuíno de um cara que estava comigo no início. Entendeu? Porque não é... Qualquer pessoa se deslumbraria. Sucesso e fama se você... Só você estando dentro pra você saber como é que funciona. Certo? Quando eu olhei pra trás e vi que eu estava perdendo um cara verdadeiro. O amor da minha vida. O cara que estava comigo no início. Por assim, por rostinhos bonitos. Eu digo, ei, simbora. Me perdoa. Quer me perdoar? Estou aqui com você. Entendeu? Desde então eu faço a vida dele. Assim, eu trato ele como um príncipe. Entendeu? Um príncipe, um príncipe. Tudo que eu posso fazer por ele. Agora, vamos lá. Voltando. Depois do casamento. Há tentações? Cara, tem tentações em todo lugar. Porque você olha pra uma pessoa bonita e você fica... Eita! E aí? Como é que poda, e? Entendeu? Você olha pro lado de cá. E eu digo, e eu brinco muito com o Lucas em relação a isso. Eu digo, Lucas, pode achar bonito, cara. Vai passar na sua cabeça. A gente vai olhar pras pessoas e dizer assim, que pessoa gostosa é essa? Que pessoa bonita é essa? Você vai estar mentindo pra você se não achar. Entendeu? Mas não. Mas a gente conversa muito, Lucas e eu. Muito, muito, muito. É uma relação tão conversada todos os dias. Posso fazer uma pergunta que talvez nem o James imaginaria que eu fosse perguntar isso. Nem eu imaginaria. Você já pensou em abrir a relação? Não, não. Sabe o que significa? Sim, botar mais pessoas na relação, né? Não, porque o Lucas é muito cheirosinho. Entendeu? É uma bunda durinha, a boca é cheirosa. É um menino muito coisado. Quero nem ele pegando ali, não. Não? Você não aceitaria? Não, não, não. De jeito nenhum. Não, não. Porque é muito bem cuidado. Ele passa leite de rosa. Sabe? É um cu rosado, entendeu? Não acho um cu rosa por ali, não. Entendeu? Deus me livre. Abre a relação de vocês aí. É minha não. Gente do céu. Agora só. A gente tá terminando esse ano com uma audiência absurda no Multishow. Sim. Esse programa, que era o seu sonho. Deu sonho. Era o seu sonho. Eu queria que você explicasse pra quem nunca viu esse programa no Multishow, que ainda tem gente que nunca viu esse programa. Por que que era tão sonhado? Porque era... Tinha que ser com o povo da minha vila. Tinha que ser na vila. Tinha que ser com aquelas pessoas. Com as pessoas que estavam comigo no início. Seria muito injusto que eu fosse pra televisão e não carregasse eles. Por isso que eu não quis fazer outros projetos. Por isso que eu tinha que ser lá na vila. Tanto é, até meu cachê, pra quem não sabe, eu tive que dividir pra pagar pra todos eles participarem e cada um poder brilhar um pouquinho. Você sabia que ia ter que ganhar menos? Ganhar menos, sim. Ganhar menos. Eu ganho menos pra, tipo assim, peguei a... Eles tinham o salário deles do Multishow, mas aí eu chego junto, principalmente com os principais que estavam comigo desde o início. E tá um sucesso. Eu acho que eu fiz a coisa certa, sabe? Tá lindo, cara. O programa tá... É todo de verdade, sabe? Eu vejo meu vizinho, que é um pedreiro, dando fala, sabe? Eu vejo a minha outra vizinha, que é costureira, indo lá interpretando, então... E a audiência? Que números são esses? Cara, absurdos. Graças a Deus. Você tira pelo aplicativo do Multishow aí, ó. Tem cinco episódios sempre em alta. Isso é surreal. É surreal. Surreal. Você, em algum momento, você duvidava? Não. Na vila, não. Eu sabia que era certeiro. Você sabia? Eu sabia. Porque é tudo real. No mínimo, não ia ficar tão bom quanto programas fodas de comédia, mas eu sabia que bom ia ficar, porque a galera é de verdade. Propostas de canais abertos. Ah, teve. Quais? Teve... Tem que falar? Não fala não. Fala! Não, mas teve, teve... A Record, por exemplo, procurou? Teve o pessoal lá, né? Record? Não sei se foi o pessoal, os donos da Record, mas teve uma... Na época que o pessoal chamou lá pra procurar a Lu Barbosa pra conversar sobre projetos. Quem mais? A RedeTV? A RedeTV também procurou na época. A Globo foi Big Brother? É, a Globo foi Big Brother. A Globo foi Big Brother. Mas por que você não fez jogo no Big Brother? Cara, é porque o povo ia saber quem eu sou de verdade. Como se não soubesse. Nada, velho. Não, cara, é porque seriam três meses sem ganhar dinheiro. Vamos lá, a minha audiência aqui fora nos stories é, no mínimo, três milhões de visualizações diárias. Três milhões? Eu já tenho... Cadê? Cadê meu telefone? Tá aí? Eu acho que... Eu comecei a gravar muito cedo hoje. Vou pegar aqui pra vocês verem. Quer dizer, comecei a gravar tarde. Eu já tenho, geralmente, ó... Você vê... Carinhos, três milhões diários? Estamos a... Dez horas de gravação, já tá em um milhão e trezentos. Até dar 24 horas... Nossa senhora. Entendeu? Então, eu já tenho meu reality show aqui fora. Mas quem que a Globo te propôs? Não, propôs... Não, não. Tipo, a proposta foi a gente conversar, convidar pra ir pro Big Brother. Ah, não chegou nem a falar em dinheiro? Não, não. Foi pra ir... Vi, eu tinha uma gravação aqui no Rio. Uma gravação, não. Uma reunião no Rio. Só que eu disse... Não, velho. Porque o Lucas, meu marido, que é doido pro reality show. Mas ele não vai? Não, eu acho que não. Ninguém chamou, não. Você toparia? Aceitaria? Não, eu disse pessoal. Eu não topo porque realmente eu já tenho meu reality. Fiquei pensando... Não, você aceitaria? Se o Lucas fosse, ok. Por mim, também não. Entendeu? É um desejo dele. Então, como é uma coisa que ele gostaria de ir, aí eu também não me meto. Tipo assim, cada um faz o que quer. Mas por mim também não iria, não. Agora, o que que você quer, Carlinhos? Vamos pensar em 2020. Tudo bem que foi um ano positivo. Tudo bem que foi um ano com muitos altos e muitos baixos. Mas você queria o quê para 2020? Diferentemente do que aconteceu em 2019. Menos alguma coisa e mais alguma coisa? Eu acho que mais cautela em tudo que eu vou fazer. Não dar a nossa credibilidade para todo mundo. Principalmente não amar todo mundo. Não dar o nosso amor para todo mundo. Outra coisa muito importante é ficar ainda mais perto das pessoas que me fizeram chegar até aqui. E todos os meus projetos são muito voltados. Porque eu tenho uma cidade inteira como cenário. É uma cidade inteira. Desde a vida até a cidade. Mas você acha de exposição a sua vida também? Você quer menos exposição? Não, eu quero mais exposição. Eu quero mais exposição. Eu estou falando com os artistas. Cara, artistas o que acontece? Você que trabalha nesse meio, você sabe. Muitos viram amigos e muitos não vai ser seus amigos. E muitos de vocês se decepcionam? Sim, claro que se decepciona. E tipo, se decepciona porque às vezes você está naquela... Na expectativa. Achando que é amigo, quando na verdade não é. É só uma troca rápida ali. E você também tem que entender isso. Nesse mundo, nesse meio, você tem que entender. Sabe? Tipo assim, é uma troca aqui. Então, você quer ficar conhecido aqui? Eu vou lhe dar minha credibilidade aqui. Só que às vezes a gente se encanta. Acha que é... Mas depois não é. Entendeu? Então, uma coisa que eu... Vivendo nesse meio é que tipo... Principalmente se você estiver passando por alguma polêmica. Todo mundo sai de perto de você. Parece que você está realmente... É! É. Você, no meio desse turbilhão. De alguns turbilhões que passaram. Na sua vida. Você se sentiu isolado? Sim, claro. Claro. Você se sentiu? Total. Cara, não. Nessa hora é que você separa quem é quem? Nessa hora é que você separa quem é quem. E nessa hora também você começa a entender como você vai agir daqui pra frente. Entendeu? Aí você já não cria tantas expectativas. Sabe? Então, assim, muitas vezes eu me sentia. Eu disse, poxa, fulano me pedia tanto pra divulgar tal coisa. Fulano me pedia tanto pra vir aqui na vila. Fulano. E só porque o pessoal tá me atacando assim, então realmente... Então é aquela história de abandonar, deixar pra trás. Mas não tem problema, não tô... É o jogo! É o jogo. Fazer o quê? Tipo assim... Entendi. Eu, 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 Carlinhos, não deixaria pra trás. Eu compro brigas. Eu também. Eu trago pra mim. Eu também. Entendeu? Não, você tá aqui, eu tô com você até o fim, caceta. Sou seu amigo, eu vou estar com você até o fim. Mesmo errado. Mesmo errado. Me ocorre os seus erros. Exatamente. 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 Tipo assim, eu não consigo deixar ninguém pra trás. Pelo contrário. Mas, velho, é a vida. Fazer o quê? Graças a Deus que eu tenho minha mãe, meu pai, meus amigos, todo mundo lá. E eu espero que eu nunca tenha te decepcionado. Não, de jeito nenhum. Você sempre foi um cara que me ouviu, porque eu acho que, eu digo sempre pra todo mundo, quando eu falo do Léo Dias, eu digo, não, o Léo Dias gosta que você conte a verdade. Tipo assim, Léo, aconteceu realmente tal coisa, foi realmente isso. Então assim, por favor, se você puder não falar, vai me machucar. E você respeita, entendeu? É tipo assim, você quer ter uma boa, o que eu percebi com a imprensa, quer ter uma boa comunicação com a imprensa, seja real com a galera. Claro. Ó, pô, aconteceu. Isso aí foi mesmo, tipo, mas vai me machucar. Então não pode. E você sempre foi muito respeitoso comigo em relação a isso. E eu acho que, olha, não existe melhor maneira do que terminar esse ano de 2019 com o Carlinhos Maia. A primeira entrevista ficou com a Xuxa. Olha. A última entrevista desse ano é com esse cara que eu amo demais, que eu admiro demais, com erros, com acertos, mas ele é humano. Amém, amém. Somos, né? Somos humanos. Todos. E você também do lado. Você vai errar, você vai acertar e a gente tá aqui pra isso. E o importante é perdoar. Então se você não consegue perdoar as pessoas, tem que trabalhar em você. Porque fica um peso dentro de você. Porque a gente continua seguindo e vivendo. Isso é muito importante. E lembre-se, comece o novo ano sem julgar tanto, sabe? Dá pra viver mais leve. Porque é um peso que você traz, você traz o problema dos outros pra sua vida. Então feliz ano novo pra todo mundo. Muita luz e paz. Que Deus abençoe. É isso, gente. Olha, ano que vem, continuamos aqui com a entrevista, Carlinhos. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. O Al Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro. O Al Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro 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 Rani.